3.600 homens participam desde o início de setembro da Operação Amazônia Brasileira. A manobra militar é um treinamento das tropas das Forças Armadas com o objetivo de defender a soberania da Amazônia. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, esteve presente, onde conferiu de perto as atividades. O treinamento segue até o próximo dia 23. Nós assistimos um assalto aéreo móvel, em seguida um assalto aéreo com o lançamento de paraquedistas. Hoje acompanhamos de helicóptero uma marcha para o combate e agora estamos nessa região para acompanhar o tiro do sistema astro. É uma operação de vulto que está empregando cerca de 3.600 homens do nosso Exército Brasileiro, apoiado pela Marinha do Brasil e pela Força Aérea. É um projeto muito importante das Forças Armadas, assim como tem outros da Marinha e da Força Aérea, mas o sistema astro do Exército Brasileiro é muito importante pelo poder de dissuasão que ele estabelece. L2, atenção para até contar, gente! De história, que momento de história para nós. Muito bom! Muito tempo sonhado! Acertou! Excelente! 10, 9, 8, 7, meia dúzia, 5, 4, 3, 2, 1, Fogo! Uma força tem route, onde o pôr do sol marca apenas a metade de uma jornada de trabalho. Selva! Tchau! 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 Obrigado.